O sonho é uma semente. A semente tem todo o potencial, mas se ela não tiver as condições, ela vai continuar sendo uma semente apenas. Mas quando nós temos alguém que acredita no sonho, nós vamos fazer esta semente se transformar numa árvore que pode proporcionar frutos, sombras. É muito gratificante tu apoiar um projeto que tenha um impacto tão bonito na vida de jovens e perceber que é possível fazer com que outros jovens sonhem. E o grande vencedor é um percursorista, Rubens. O Rubens foi o primeiro vencedor do prêmio Hernani Almeida Machado. A ida dele para o Conservatório de Paris não foi uma surpresa porque ele realmente conquistou essa oportunidade concorrendo com candidatos do mundo inteiro. E isso foi muito bacana, é um orgulho para nós brasileiros ter um representante no curso de mestrado pela primeira vez no Conservatório de Paris. Nós somos bons percussionistas no Brasil. O Rubens vai ser um dos grandes percussionistas do futuro. Ele tem uma percepção de tocar em orquestra, em orquestra sinfônica principalmente. Esse curso em Paris vai ser importantíssimo para ele, importantíssimo para o Brasil. No ano passado, quando comemoramos os 40 anos do escritório, nós resolvemos comemorar de uma forma bastante distinta. Um dos projetos que nós escolhemos na época foi a Orquestra Jovem. O objetivo era investir em formação de pessoas, em formação de profissionais e a nossa experiência aí teve um resultado fabuloso e demonstrou que, na verdade, nós estamos corretos quando escolhemos essa instituição. A gente tem cinco prêmios. O primeiro prêmio é um prêmio de 60 mil reais, pensado para que esse estudante, esse bolsista vá para o exterior. A gente tem outros quatro prêmios de 15 mil reais, dois deles para a categoria cordas, ou seja, para violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. E os outros dois prêmios de 15 mil reais para a categoria sopros e, além deles, percussão, piano e arpa. Para esses alunos que recebem os quatro prêmios menores, essa possibilidade também de poder investir na compra de um instrumento melhor significa também um passo rumo à profissionalização que a orquestra e o prêmio possibilitam. Três deles compraram instrumentos, melhoraram muito a sua qualidade de performance e o quarto dele está aguardando para especializar no exterior. Ele vai fazer um curso de férias no exterior. Outros meninos também utilizaram o dinheiro do prêmio para comprar instrumento e eu acho que essa é a proposta, essa era a ideia inicial do patrocinador, o Machado Meia. Nossa intenção agora é trabalharmos juntos com a Santa Marcelina e a orquestra para buscar outros apoiadores, outros patrocinadores e tentar fazer uma força de apoio a esse projeto. É o que nós almejamos para 2014. E nós teremos imenso prazer em trabalhar para que a orquestra possa se tornar uma das melhores orquestras do estado de São Paulo e do Brasil. Nós percebemos que o exercício da cidadania é capaz de transformar a vida das pessoas e é capaz de transformar o mundo, de realizar verdadeiros milagres. Ou seja, a realização da contribuição de um parceiro, ela é transformadora. Ela transforma a vida da pessoa, da família e também da sociedade. Agradeção da sociedade. A música é aquilo que as palavras não podem explicar, né? É algo que vem de dentro, assim, né? Eu fiquei nervosa, assim, mas aí eu fiquei calma, pensei, eu gostei. Isso é o melhor do que eu esperava. Eu enviei o vídeo, passei para a segunda fase, eu dei o meu melhor. Não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar muito nervoso, vou chorar, pular de alegria, mas o que vai mesmo me dar forças é o que vai passar na minha mente, de tudo aquilo que a gente vem trabalhando esses anos, na escola, com o professor. É, eu não sei, eu acho que eu não vou ficar muito emocionado, né? Que é um prêmio muito complicado de conseguir, é difícil, é um grau a mais para mim, para os meus estudos, né? Eu choro num momento desse, minha família, o tanto que eles me incentivaram, estão ali persistindo, minha mãe perguntando, já estudou hoje, meu pai? Só que seria bem gratificante para eles também. Não faço ideia, se algo acontecer nesse sentido, eu vou ficar muito surpreso, assim, né? Eu não sei o que eu vou sentir, eu vou sentir muita felicidade, assim, né? A gente trabalhando muito e ter esses resultados, assim, que a gente tanto espera, né? É uma emoção que ainda eu não tive, mas que a gente tem essa ansiedade para que uma hora isso aconteça, né? Quem sabe agora? Um concurso assim, eu não gosto nem de pensar no prêmio. Nós somos músicos, então a gente tem que ficar feliz em fazer música e conseguir mostrar aquele trabalho todo que a gente teve. Pretendo ir para o acontecer de uma batalha de Amsterdã, pretendo fazer o bacharel lá. São quatro anos, não sei quais são as portas que vão se abrir para mim lá, o que vai acontecer lá, que quatro anos é bastante tempo. Quando você estuda, você fica confiante naquilo que você toca. E essa confiança passou, né? Dentro daquela sala. Eu espero ganhar um prêmio. De 15 mil. Porque aí eu posso comprar um violonçado novo para mim. Posso recomeçar na vida musical, né? Agora, o de 60 mil, realmente seria uma coisa muito grande, né? Então, se chegar na hora e falar Felipe, eu vou ficar assim, em estado de choque, assim. Ficar nervoso, mas é muito feliz que foi uma coisa por Deus, realmente. O colega que ganhar o prêmio, com certeza, vai ser muito... Será muito merecido. Será muito merecido. E eu, meus parabéns. Se não for eu. Satisfação. Satisfação de ser todo dia aí, incansavelmente, estudar, acordar cedo, buscar a perfeição no negócio. E o seu trabalho ser reconhecido com as palmas do público. Isso é gratificante, né? Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL